Fala aí, Clébio. Fala aí, Clébio. Fala a história aí do jacaré. Jacaré aqui, ele fazia morada dele ali do outro lado, mas houve uma degradação. Com essa degradação, o instinto jacaré. Aí o que aconteceu? O senhor que tem a história toda dessa lagoa aqui, ele tem as fotos na época, bem naquele bar ali. Quando tiver aberto, você vai ouvir, ver as fotos antigas aqui. Eles começaram a devastar aquilo lá. Aquilo lá não tinha nenhuma mata mais. Os homens vieram e destruíram tudo. Ele começou a conservar. Aí voltou tudo. Ela chegou a secar essa lagoa. Chegou a secar. Essa aí é a lagoa. Então, galera, essa lagoa aí que vocês estão vendo aí, que o Clébio está falando, é a misteriosa lagoa Jacaré-Piá. Fica aí em Vila Atu. E nós vamos falar dela, tá? Nós vamos até lá e estarei passando algumas informações aí dessa misteriosa lagoa. Que é muito interessante, tá? Fica aí com a gente. Valeu! Alô, galera! Hoje é quarta-feira, 2 de março. Continuando a nossa sequência aí de nosso bloco aí. Bloco do pedal. É o terceiro pedal de carnaval. Hoje é quarta-feira de cinza. Galera vindo aí, ó. Hoje o destino é Vila Atu. É Pernob, hein? Isso aí, Xandão! Destino hoje é Vila Atu. Isso aí, galera! Mais um pedal rural. Mais um ruralzão aí. Hoje, com certeza, a pista deve estar cheia. Galera indo embora. Indo embora do feriadão. Isso aí, pastor! Beleza! E a gente tá aí, ó. Seguindo no rural. Vamos com a gente. Seja bem-vindo aqui no canal Pedal das Nove. Vamos com a gente até o final desse vídeo aí. É até Vila Atu. Lugar bem maneiro. Quem não conhece o Vila Atu, ó. Hoje nós vamos passar por dentro aqui, rural. Tem como vocês, dia que não quiser ir pela pista, seguir a nossa rota aí, ó. Tu vai sair em Vila Atu. Chegando próximo aqui já a pista de pré-seca. Nós iremos atravessar. E vamos continuar seguindo aí nesse estradão aí. Estradão rural. Vamos com a gente. Hoje vai estar bem legal aí, com certeza. Galerão, hoje tá bonito. É maneiro. É maneiro, pastor! Então, acabamos de atravessar ali, ó. Vista que vai pra... Vista que vai pra praia aqui. Gente, olha quem tá aí no pedal. Oi, meu Deus do céu! Lenícia. Lenícia, fala, Lenícia. Lenícia, Angélica, Ana Paula. Bom ver vocês. Meu, chá, que alegria, Zé. Show! Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! É, que a gente tá na sequência de carnaval, terceiro pedal de carnaval. Aí a gente tá... Vamos fechar hoje, né? Domingo, segunda e quarta. Isso aí. Isso aí. Isso aí, Netão. Isso aí, Netão. Isso aí. Isso aí. Vai, P9! E aí, pessoal, estamos chegando em Ilatú. Tá bem próximo ali, ó. Hoje nós vamos dar um mergulho, não vamos? Não. Então, graças a Deus, tá terminando aí esse feriadão. Não soube de nenhum acidente aqui com o pessoal nosso, né? Fez os pedaços com a gente. Com os amigos aqui de mais próximos, né? Todo mundo bem. Pedir papai do céu pra guardar a todos que estarão retornando pras suas casas, pra sua região. Então, isso aí, galera. Vamos com Deus. Esse aqui foi o nosso carnaval de bike. É o nosso terceiro pedal aí de carnaval rural, né? Por dentro do mato. E graças a Deus correu tudo bem, tudo certo. E é isso aí. Um abraço aí pra todos vocês. Valeu! Terminou esse morrinho aqui. Já é Ilatú. Já é o mar. Ô, Marzão. Tá vazio hoje. Não tem muita gente por aqui. Então, tá tudo certo. Isso aí, galera. Olha a foto. O importante é o... Lília tá aí. Lília. Lília, quanto tempo? Três L estamos. Tá há quanto tempo sem pedalar, Lília? Desde 2020. Caraca. Agora vai pegar firme? Se Deus quiser, aos pouquinhos. Aí, ó. A de pé nove. É, Gabriela. Eu vi a foto lá da placa lá com o seu nome lá. A Avenida Lília, chique demais, meu Deus. Só faltava três L. Show. Terminando a nossa sequência aí de pedal de carnaval, pedal de bike. Esse é o terceiro, terceiro pedal. Alexandre, vê nos três? Consertou uns quatro bikes aí. Oi, Felipe. Você não vai aparecer no vídeo como mecânico. Não, ele chegou lá pra tu parar mais. Não, mas hoje... Consertou. Eu sei, mas hoje não teve ninguém com pneu furado ainda, ninguém quebrou. Então, você não vai participar do vídeo. É, exato. É, exato. Galera, muito obrigado pela presença de todo mundo aí, tá? Valeu, valeu. Esse foi o... Tá sendo o nosso terceiro pedal de carnaval. Carnaval de bike. Foi nosso bloco. Nossa marchinha. E esse eu não sei... E esse eu não sei ainda o que eu vou botar, não. Vamos ver. Galera, obrigado aí pela presença de vocês, tá? Valeu. O seu Paulo vai fazer 66 anos amanhã. Aquele senhor que tá de blusa verde. Vamos cantar um parabéns pra ele. Sem ele saber, ele nem sabe. Chegar de surpresa ali. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns, seu Paulo. Deus abençoe. Seu Paulo tá chegando agora no grupo aí. Espero vocês. Seja bem-vindo. Fizer um churrascão lá, um bolo, só chamando. Jota, 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 Geraldo Jota. Isso aí. Galera, nós vamos sair daqui, ó. Vamos descer um pouquinho mais ali, vamos entrar direito, vamos passar na lagoa ali. Qual o nome da lagoa? Qual o nome da lagoa? Lagoa de Jacarepiá. Lagoa de Jacarepiá. Lagoa Jacarepiá. Nosso guia aí, hoje aí, ó. Pastor Roberto. Vamos lá, vamos lá. Partiu. Vamos de lá. Vamos de lá. Vamos pra lá. É. Então, nós... Por aqui, ó, é a passagem pra você não vir pela pista. Você vem por dentro, sai aqui. Quem não quiser passar pela pista lá, ó. Só vem por aqui. Caminha top. Isso aí, galera. Valeu, valeu. Tamo junto. Então, pessoal, aqui é a orla de Vila Tur. Vila Tur é um bairro litorâneo que pertence ao segundo distrito de Saquarema, situado entre a lagoa Jacarepiá, detalhe, a única lagoa de água doce da região dos lagos, e a lagoa vermelha, muito salina, em plena APA, que é a área de preservação ambiental de Maçambaba. Então, como o Kleber falou no início do vídeo aí, que essa lagoa já secou, secou sim. Na década de 80, foi construído um canal para escoamento de suas águas. Foi pra fazer um aterro onde seria construído um loteamento. Foi uma luta da Deja e de outras ONGs para reverter essa situação, mas conseguiu salvar a lagoa. No final do ano 2000, a lagoa quase se perdeu novamente. Aí já foi por causa naturais, né? De estiagem, de seca. Não foi um problema só da lagoa Jacarepiá, foi um problema aí do mundo todo. A Jacarepiá sofreu, né? Com essa estiagem e com a evaporação. Foram quatro anos. Daí, né? Vieram as chuvas, enchentes e tal, e a lagoa acabou se recuperando novamente. Então, o que significa a Deja? É uma associação de defesa do meio ambiente de Jacarepiá. Isso aí. Galera, esse é o nosso último pedal aí do feriadão. Pedal de quarta-feira. Queria agradecer aqui a todos que participaram desses pedais. Agradecer a todos os amigos aí que curtiram, comentaram nossos vídeos. Então, ano que vem, se Deus quiser, estaremos aí fazendo de novo essa sequência aí de pedal a partir da manhã, bem cedinho, dentro do mato, sem estar no meio dos carros. E é isso aí. Vamos que vamos. Então, galera, vamos descer aqui para a lagoa. Lá, ó, Sacuarema, ó. A igrejinha lá de Sacuarema, ó. Isso aí, ó. Mais à frente lá, Sacuarema. É, aqui sai direto na lagoa, pô. Partiu, lagoa. Aí, pessoal, nesse momento chegamos aí na lagoa Tacarepiá. Isso aí. Eu estou aqui na rocha, Gilberto, aí, ó. Cheio de sombra. Estou na rua, marido. Estou em cima de uma árvore, olha. Fala, bebê. O que você quer? Que balança é esse? Aí, que luxo. Isso aí, galera. Top demais. Show. Vai, pé, dá o top. Muito legal aqui, ó. Lagoa Jacarepiá. Show. Então, a Reserva Ecológica de Jacarepiá tem aí um sistema de lagoas e terrenos alagadiços isolados do mar pela restinga de Maçambaba. Essa restinga inicia-se no município de Sacuarema, prolongando-se até as proximidades de Arraial do Cabo. A lagoa Jacarepiá apresenta um espelho d'água com área de 60 km², profundidade média de 1,10 m a 2 m. O corpo de água doce é mantido através da nivelação de vários pontos de lençol freáticos, advindo de elevações que delimitam a bacia hidrográfica. Então, moradores aí que limpam, que cuidam aí da lagoa Jacarepiá, me passaram a informação que uma boa parte dessa água aí são das chuvas. Antigamente era riacho, que desaguavam aí na lagoa. Os brejos, né, em volta dela. E existe também a associação sem fins lucrativos, né, a Associação dos Amigos da Lagoa Jacarepiá. Clébio tá se despindo ali pra tomar um banho. Show, show. Fala aí, amigo, beleza? Pode tirar uma foto? Pode. Nós vamos juntar. Vai bater o fotão também, hein? A gente dá um tibu primeiro, a gente dá um tibu primeiro. Vai lá, vai lá. Bora lá. A água é limpa. Nesse momento aí, o pastor Roberto e o Clébio vão sair em Sacuarema. Então, como o Cléber falou lá no início, né, que a lagoa tinha secado uma vez, na verdade, ela secou duas vezes. E depois, né, de tanto problema que aconteceu aí, ver essa galera entrando aí, tomando banho, poxa, é show de bola. Mas, galera, o perigo continua. O ambiente em torno da lagoa está sendo destruído, não só pela depredação causada pela ocupação ilegal de suas margens, né, mas também pelos aterros dos brejos, né, dos aterros clandestinos, os brejos que faz parte da lagoa aí, né, em volta dela. O grito de SOS aí pela lagoa Jacarepiá tem que ser ouvido aí por toda a costa aí do Brasil. Tem muito mangue, muita lagoa como essa sendo destruída. Ainda bem que tem aí, né, a ADEJA, que é um movimento formado aí por ambientalistas, moradores da região. A ADEJA, além de acompanhar aí as denúncias, né, de agressões ambientais, mobiliza aí os seus associados no sentido de monitorar a reserva. E também tem aí a Associação dos Amigos da Lagoa Jacarepiá, que lutam aí incansavelmente para manter aí essa lagoa viva. Gostaria de parabenizar aí a todos da ADEJA, né, a todos aí da Associação dos Amigos da Lagoa Jacarepiá e parabéns aí pela determinação na luta de vocês aí. Tá bom? Muito obrigado. Então, pessoal, aproveitar aqui que a gente está reunido na Lagoa Jacarepiá. Vamos encerrar nosso vídeo, encerrar nosso vídeo de hoje. Agradecer a você que ficou com a gente até aqui. Vem acompanhando os vídeos aí do Carnaval de Bike. Tá? Muito obrigado. Valeu, valeu. Compartilha aí, dá um like. Vamos que vamos. Valeu, valeu. Valeu, valeu.